Nintendo Switch, dois anos do videogame mais querido, ou mais hypado, pelo menos, do planeta, né? A Nintendo aí tá se esbaldando em boas vendas do videogame, mas muita gente ficou preocupada com 2019. Será que o calendário de games do aparelho seria o bastante pra manter aí essa boa onda? É o que vamos discutir neste Anime Zone. Antes de começar, eu queria fazer um protesto. Proteste. Câmera, vem em mim aqui, ó. Nintendo, para de anunciar coisa enquanto a gente grava bloco. Essa é a terceira vez que a gente grava esse bloco. Só um absurdo. O calendário tava de férias quando a gente gravou. As primeiras duas vezes. A primeira vez foi depois daquele direct que eles anunciaram o Link's Awakening, anunciaram o Super Mario Maker 2. Agora, com o direct de Pokémon, tá difícil isso. Agora vai, então. Porque agora, de fato, o Nintendo Switch tem um calendário bem definido pra 2019. Provavelmente ainda não completo, mas já tem aí alguns pontos de referência muito bem marcados. Principalmente no primeiro semestre, né? Até julho, acho que julho eles têm meio que uma data fechada. Ok, Fire Emblem sai em julho e aí a gente... Depois a gente vê o que a gente faz nos fundos semestres. Entendi. Porque aí deixa essa janela também pra anunciar coisas na E3 que acontece no começo de junho. É, mas eu acho que também eles vão dedicar muito da E3, como eles fizeram vezes anteriores, pro Pokémon. Com certeza. Antes de comentar aí os jogos novos que vêm por aí pro Nintendo Switch, vale a gente fazer aquela recapitulada rápida dos dois primeiros anos do aparelho. Ele saiu no comecinho de 2017. Foi um lançamento muito forte, né? Com o Zelda Breath of the Wild. E toda a proposta do videogame foi meio que colocada à prova, né? Muita gente via com bons olhos, mas não havia aquela certeza de que seria incrível. Como rolou, por exemplo, com o primeiro Wii. Sim. Que todo mundo queria experimentar os controles de movimento. Mas o primeiro ano do Switch foi incrível, né, Vitão? Foi, é. Concorda? É, cada mês trazia umas coisas interessantes. Eles fizeram uma ideia muito acertada que era portar coisas que deram, tipo, exclusivos do Wii U, que não venderam bem, mas que eram bons jogos. Por exemplo? Mario Kart 8. Hyrule Warriors. Warriors. Teve algumas coisas bacanas. É, teve bastante coisa. Eles também expandiram franquias que eles criaram lá, como o Splatoon 2, né? Uhum. E tudo culminou com o Super Mario Odyssey. No final do ano, que foi, assim, ter um ano com um Zelda, um Zelda grande e um Mario. E no meio teve Splatoon 2, Mario Kart 8 e teve muita coisa indie também, né? Teve, teve. Então, a Nintendo tá muito mais aberta a negociar com estúdios independentes e desenvolvedores para os jogos dessas. Muito legal. A gente sabe pensar se isso for causa ou consequência, né? Se todos os indies viram com bons olhos o Switch e aí a Nintendo abraçou, ou se isso tava nos planos da Nintendo com o Switch desde o começo, né? Ô, Romer, e falando, inclusive, desses jogos indie, eles que meio que garantiram o início de segundo ano, né? De vida do aparelho. Porque não teve grandes lançamentos da Nintendo no começo do segundo ano do Switch. Mas é normal também, porque, lógico, passou toda aquela questão de novidade do Switch. E aí, como vocês falaram, os dois lançamentos grandes que eles tiveram, botaram o Switch no mapa e fizeram as pessoas entenderem o que era o Switch, que eu acho que era diferente do que aconteceu com o Wii U. A galera não entendeu no lançamento do que era o Wii U. Aí depois entrou no segundo ano, um pouco mais devagar, mas ainda assim, muito forte, com quantidade de lançamentos e títulos bons, assim. Tanto nos indies, quanto third parties lançando jogos pro Switch e até cortando jogos pro Switch também, né? É, e até jogos, assim, não necessariamente grandes, mas que tem um público de nicho bem definido, como o Octopath Traveler, por exemplo. Não é um jogo bombástico, que você vai ter, sei lá, 5 milhões de unidades no primeiro mês, mas vai... Mas a galera que curte esse tipo de RPG, essa proposta, que, sei lá, jogou o Bravely Default, por exemplo, e curte esse tipo de arte, curte esse estilo de jogo, eles vão curtir o Octopath. Mas veio no fim do ano aqueles dois pés no peito, que foi o nosso Kid Smash e Pokémon Let's Go, né? Em dose dupla, inclusive, né? O que garantiu aí um fim de segundo ano muito forte, né? Pro Switch. O Pokémon vendeu que nem água, o próprio Smash Bros Ultimate também vendeu horrores. Mesmo tendo saído no comecinho de dezembro, ele foi um dos jogos mais vendidos do ano, que mostra aí a força da marca. E aí a gente chega agora, neste início de terceiro ano de vida do Switch, com um calendário mais ou menos bem definido, com alguns títulos diferentes, por exemplo, Super Mario Maker 2 e o Zelda Link's Awakening, que, assim, são representantes de duas franquias de primeiro escalão, mas não são, por exemplo, novos episódios principais dos séries. É, não é 2017. É, exato. Super Mario Maker é muito mais um negócio de você criar o seu próprio mundo de Mario, né? Sua própria fase. E, vamos combinar, era natural que esse jogo acabasse chegando ao Switch, porque, pra mim, ele caía na mesma categoria do Splatoon. Sim. É um jogo muito bom, que foi criado no Wii U, mas que foi prejudicado pelo fracasso da plataforma. Exato. Cara, você imagina o tanto de tempo e de trampo que deu pra Nintendo desenvolver o Mario Maker. Toda aquela engine e tal, pô, não podia ficar numa plataforma. E, ao mesmo tempo, você não... acho que não funcionava fazer simplesmente o que eles fizeram com o Mario Kart 8, porque muito do Super Mario Maker era focado nesse uso das duas telas, né? Inclusive, vale o parênteses de que lançaram a versão do Mario Maker pra 3DS. É. Mas, assim, era... Era muito fraca. Era muito fraca. E também usava duas telas, mas não... É. Assim, não utilizava o potencial que a versão de Wii U trazia. Eu ainda não tenho certeza, eu não joguei, né? Mas eu imagino que eles tenham adaptado muito dessas mecânicas que eram pras duas telas pra esse jogo novo, pra criar um Wii U, né? Seguindo adiante, a gente vai ter em julho o Fire Emblem Three Houses, que chega aí com toda a pompa, né? A Fire Emblem, nos últimos anos, fez essa transição de uma série de nicho do portátil e virou meio que... No primeiro escalão da Nintendo, inclusive aqui no ocidente. É legal que ele é guardado nas devidas proporções, mas ela segue meio que o mesmo padrão do Pokémon. O Switch é um console portátil, mas ele também é um console de mesa. Então, os gráficos são mais bonitos, as animações... A capacidade da cadeia. Exatamente. Então, ele tem mais poder gráfico pra representar as coisas. Rafael Homer, você que é um grande fã de jogos de estratégia ocidentais, ficou animado com o Fire Emblem? Eu nunca joguei com o Fire Emblem. Então, eu não posso opinar sobre isso ainda. Mas eu acho que tem interesse. Com certeza eu vou conferir. Acho que pode ser uma boa aposta. Mesmo porque esse é o grande lançamento do meio do ano do Switch. É, de sair em julho, né? Ainda, neste ano, também a gente vai ter uma grande novidade da Platinum, que é o Astral Chain. Astral Chain. Um jogo que veio do nada, uma franquia nova de um estúdio extremamente consagrado, que tem ótimas relações com a Nintendo. Inclusive, tá fazendo o Bayonetta 3. E pareceu bem interessante o Astral Chain. É, não, parece que quando a gente tava assistindo, tava eu e o Bruno, a gente falou, cara, o que é isso? Isso é Senoblade. Não, Senoblade, isso é Sashimegami tem 6.5, porque tipo, já tá confirmado, mas não falaram nada. Mas aí depois começou o combate, ah, ok. Aí falou Platinum Games, tá? Faz sentido, né? Ok, não, e parece bem interessante, parece essa ideia de você usar criaturas relestiais, não sei qual é a pegada deles, mas você ter esses companheiros parece um negócio bem interessante. E tem a galera que trabalhou no Nier Automata, tem um pedigree bem bom nesse jogo. É uma equipe consagrada, né? Aí, partindo já pro segundo semestre, a gente tem o Link's Awakening, remake de um jogo do Game Boy, que tá bonitinho, né? Eu achei ele bem parecido com o Let's Go, o visual dele. Lembra muito mais os jogos do Kirby e do Yoshi, porque tem uma pegada meio... Visual de brinquedo. É, visual de brinquedo. É, visual de brinquedo. É, vintinho. Não, é aqueles bonequinhos, tipo aqueles dioramas. Essa vibe ficou muito boa. E apesar de não ser um Zelda com o mesmo escopo de um Breath of the Wild, por exemplo, é um remake de um jogo muito elogiado e que, cara, tá preso lá no primeiro Game Boy, né? Aquele termo underrated. É, é subestimado. Subestimado. É, tipo, é um jogo bem antigo, né? De 93, teve até uma versão deluxe pra Game Boy Color, mas desde então meio que... Ficou lá, né? Sempre pro 310, mas... É, não, mas não era a mesma coisa. Então é legal ter... E porque é um Zelda muito bizarro. E pra fechar aí o que a gente já tem anunciado de jogos de peso, jogos grandes pra 2019, no Nintendo Switch tem Pokémon Sword and Pokémon Shield, Rafael Romero. Sim, e agora nós sabemos oficialmente onde é do Reino Unido. Não o Reino Unido. Galar, 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 de Galanteador, exato. E temos os 3 Pokémon iniciais, que são bem parecidos. Um deles, inclusive... Ótima comparação com o que você fez, é um mascote de telecon... Mascote de teleconcorreão. Mascote de teleconcorreão. O coelhinho, né? É o Scorbunny. 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 Que é um nome esquisito, eles têm nomes esquisitinhos. Não é Groot, Scorbunny e Sobel. Sobel. Sobel que é tipo um Pokémon triste. É um Pokémon triste. É, ele é meio... Sombático. Ele é tímido, ele é meio... Eu gostei, ele tem uma personalidade diferente, pelo menos. E assim, pelo pouco que a gente viu, tá bonito, é em HD, mas não parece ser uma revolução tremenda na franquia, né? Parece o mesmo modelo que eles têm usado, sei lá, há 20 anos. Mas, se o público curte, né? E tem essa questão que a gente falou do Fire Emblem, que é um jogo... É uma franquia que nasceu, cresceu e se tornou essa potência no portáteo, mas agora ela tem um poder gráfico ainda melhor. Sem dúvida. Ela tem essa chance de expandir conceitos, né? Que talvez nos portáteis não fossem impossíveis. Com certeza. Uma coisa que me deixou tranquila é que o trailer dá a entender que vai ter combate com Pokémon Sovagem. Isso, que animou. Eu fiquei com medo deles trazerem aquele negócio de Pokémon Sovagem, que é um pouquinho chato. Um negócio também que eu gostei foi que me lembrou Pokémon Stadium uma hora, porque você entra num estágio. É verdade. Um estágio de futebol, parece, né? É, tipo, o seu personagem tá até vestido como jogador. É, não sei o que vai rolar. Mas eu queria um Pokémon Stadium e talvez está aí. Já que é um Pokémon em console, por que não um Pokémon Stadium? Agora uma dúvida. Nós já tivemos grandes lançamentos de Zelda, teremos Pokémon, já tivemos de Mario. Grandes franquias a Nintendo já cobriu no Switch. A gente teve também o atraso de... Metroid Prime. Metroid Prime. A gente sabe que não vai aparecer pelos próximos anos. A Nintendo confirmou. 2019 estamos basicamente garantidos com o Switch. Mas 2020 ainda é uma incerteza pro console. Sim. O que vocês esperam? Vocês acham que a Nintendo vai conseguir manter essa onda do Switch aí boa? Olha, eu acho que muito disso a gente só vai conseguir ter uma noção melhor na E3. Inclusive, eu acho que na E3 que a gente vai ter uma olhada mais aprofundada também no Animal Crossing, que sai em 2019. Mas a gente tem outros jogos aí anunciados, além do próprio Metroid Prime 4. Bayonetta 3. Bayonetta 3, que tá em desenvolvimento. É, eles até falaram no anúncio do Astral Chain. A gente tá trabalhando em Bayonetta 3. Calma aí. Fica tranquilo. Calma, gente. Calma, caras. Ainda tem neste ano os DLCs do Super Smash Bros. Que depois do anúncio do Joker, cara, pra mim, tudo é possível. É. Então, acho que a Nintendo tem bastante pra trabalhar nesse ano e conseguir planejar com mais tranquilidade 2020 e além. Por exemplo, todo o atraso do Metroid Prime 4 me deixou um pouco preocupado. Acho que vai ser um jogo pra, tipo, 2021. Sabe? No mínimo. Porque pra eles se pronunciarem falando que o jogo voltou pra estaca zero... É, eles tiveram que chamar Retro Studios. A gente vai ter que, basicamente, começar com um outro estúdio. É. Então, o projeto, muito do projeto deve mudar, né? E, provavelmente, a Retro Studios também tá trabalhando em uma franquia nova. É algo que se fala há muito tempo. A Retro Studios fez fama com a série Metroid Prime. Depois cuidou do retorno de Donkey Kong Country e cuidou muito bem. Mas vamos lembrar que o último jogo original deles é o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Que é do Wii U. Foi portado pro Switch. Muito bem portado e tal. A não ser que eles tenham agora duas equipes, esse jogo... Isso que até um dos desenvolvedores que trabalhou na Retro falou isso, né? A não ser que eles tenham aumentado a equipe e o jogo que eu tava trabalhando quando eu saí da Retro foi engavetado. Talvez, é. Porque Metroid Prime é um jogo enorme. É um projeto grande. Então, acho que a partir da E3, este ano, a gente começa a ter uma noção um pouco mais clara do que esperar em 2020 e além. Também tem rumores de que o Switch vai ganhar modelos diferentes, né? Teve aquela história, acho que do DigiTimes, que falava que eles iam ganhar um modelo mais barato, talvez. Não sei se é outros termos de barato esse de fabricação ou simplesmente é um modelo realmente mais barato. Mas o que ele vai trazer é interessante. Isso é algo que a gente já conversou em outras ocasiões, em vídeos aqui no canal, que tem dois caminhos, na minha opinião, que a Nintendo pode explorar com novos modelos do Switch. Um seria um Switch Pro, um Switch X mais potente. Com o T-Pad. É. Enfim, mais bateria, né? Mas, historicamente, o que a Nintendo costuma fazer são versões mais enxutas. Então, eu acredito que o que a gente vai ver é um Switch, talvez, com uma tela um pouco mais simples, mas que tenha mais capacidade de armazenamento, uma bateria melhor, talvez um pouco menor também, pra potencializar o lado portátil dele e substituir de vez o 3DS. Então, acho que, a princípio, a Nintendo vai pra um lado mais um Switch compacto, mais compacto. A Nintendo ia esbarrar numa questão que o Switch, ele teve alguns portes de jogos dessa geração, jogos legais, tipo Doom ou Feinstein, são jogos grandes que você não imaginava no Switch, mas eles já estão lá, beirando o limite de capacidade do Switch, né? Isso aí, se a Nintendo optasse por esse caminho, o Switch ia deixar de ser o console que conseguiria lidar com jogos que vão chegar no futuro, né? A gente tem uma próxima geração bem próxima da Sony e da Microsoft, vão vir novas franquias, e aí, eventualmente, as franquias vão parar de vir no Switch. Então, acho que eles perdem esse lado, que foi um efeito inesperado do Switch. Mas acabou sendo benéfico, óbvio. Ficamos por aqui, então, com esse breve resumo do que já aconteceu com o Switch, e essa olhada no presente e futuro do aparelho. E eu quero saber de você, qual o jogo do Nintendo Switch que você mais tá curioso pra jogar em 2019? Eu quero muito jogar Mario Maker 2. E vocês? Hum, acho que eu tô curioso pelo Fire Emblem, e o Astral Chain também. E o Astral Chain, né? E você, Romero? Eu quero mais Pokémon. Maravilha! Então, não esquece aí de deixar seu comentário, deixar um joinha, se inscrever no canal, e clicar no sininho também pra não perder nenhum vídeo novo aqui do DM. Tchau!